Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela é na Z4 Dubai Eu não corri na quebra E aí galera, beleza? Nova Escoito aqui, dessa vez mais um vídeo E dessa vez galera, eu tô aqui no Skymini Games Traz pra vocês um vídeo com CPS Mod Muita gente pede aí pra trazer vídeo com CPS Mod Então hoje eu tô aqui com CPS Mod Se você quer mais vídeos assim, já deixa o like aí Passa aqui no canal todo dia que tem vídeo Se inscreve aí se você chegou através desse vídeo Porque tem vídeo aqui todo dia, 11 e meia E mano, se você não sabe o que é o CPS Mod Ele basicamente faz uma média de quantos cliques Você faz por segundo, tá ligado? E eu tô aqui com essa skinzinha preta aqui Tipo, eu pintei de preto o negócio aqui Tô testando várias cores aí E comente uma cor aí, tipo, que você acha que vai ficar legal na minha skin E bora lá pro vídeo Aí galera, eu voltei aqui pra nossa primeira partida A gente tá nesse mapa aqui que eu esqueci o nome Acho que é Mina, né? Acho que é Mina Só pode ser isso aqui, né? Porque tem uma Mina aqui no mapa Mano, já pegando nossos itens aqui Já bora lá Como eu disse aí, eu tô com essa skin preta aqui, né? Parece que tá da horinha, mas não sei, mano O cara ali já morreu, já levou uma flechada pra esse carinha aqui, ó Vamos tentar derrubar ele também, ó Acho que a gente conseguiu Conseguimos, GG Não, vamos ver se ele caiu Então GG Bora ruxar aqui no meio Pra gente já pegar uns itens bons Porque nesse mapa aqui, se você não ruxar no meio E não pegar item bom Certeza que você vai perder Ou então, você vai ter que esperar muito Pra vir uns refil, né? Ah, mano Em breve ali eu já vou mostrar a CPS Olha ali do lado Eu não vou falar muito Pra não perder a concentração no game aqui, né? Ah... Pera aí Parece que a gente é o único aqui no Fist Que só tá vindo maçã dourada, mano Ender Pro Ender Pro é bom Vou deixar uns dois aqui Que vocês viram aí No último vídeo, né? O que que aconteceu Ah, mano E qual que é o botão que tá com a Ender Pro mesmo? É esse? É esse mesmo Foi Então é esse Cai aqui em cima, né? Agora já vamos descer aqui, mano Ver se a gente Encontra os baús Eu sempre Coisa Porque esse mapa aqui nunca vem Que é um baú que tá aqui Então a gente já vê que essa espadinha forte aqui Espadinha não, né? Botinha, na verdade Então tamo GG Aqui o cara lá, ó Tentando fazer ponte lá na frente Eu taquei uns ovos ali Mas a gente provavelmente não acertou ele E vai ser um problema, né? Porque ele pode ser bom no PVP, mano E agora a gente já tá OP, tá ligado? Deixa eu ver Aí, ó Chartnes 1 Agora a gente já tem um peitoral aqui Peitoral bem OPzão Bora ver aqui, mano Onde que tem gente Aqui um cara aqui Ele nem se deu conta Que eu já tava aqui em cima, mano Então já vou matar ela aqui Já matei ela aqui, mano Ela já tinha uns itens OPzão aqui, né? Tinha essa calça E esse capacete A gente já tá fudindo A gente ainda tem nossas maçãs douradas aqui, né? Então já vamos comer aqui O povo deve tá lá embaixo WTF? Quem pegou os itens? Só que o povo demorou muito Nessa partida aqui, né? Pra chegar lá Então já vou matar mais esse aqui, ó É o Dogra Dogra? Sei lá Esse cara vai querer Ele pulou, mano WTF? Ganhei, mano GG, velho Ganhei assim de primeiraça Aí, galera Voltei aqui, mano Pra nossa primeira partida Já vamos pegar os itens aqui Na verdade é a segunda partida, né? Confundi aí Então já vamos vir aqui Pegamos Ah, mano Eu vim sem o meu kit Agora que eu vim Que eu vim Agora que eu vim Já vamos tacar naquele cara lá Derrubamos, mano GG Achei que a gente não ia conseguir Aquele cara lá tá pegando os itens até agora, mano E hoje eu tô um pouquinho mais desanimado que ontem, né? Então Se eu montar aquela itens nesse cara aqui Ele tava eficazão Ele começou a pegar os itens Depois com o eficaz Aqui, ó Uma espada com o Sharp 1, né? Então já vai ser um pouquinho GG Pra gente enfrentar lá no Fist, mano Deixa eu ver Eu consigo acertar o Ender Pro Daqui lá no Fist Deixa eu ver se ele vai chegar lá Não, tem que tacar mais ou menos aí, mano Nossa, vai se eu errar Ai, ai, errei, errei Eu errei Caramba, eu errei, mano Eu errei E galera, eu vou quebrar logo esses vidros aqui Que esse cara vem pra cima de mim aqui, ó Eu já tô mais GG com ele aqui Só correr pra esse lado aqui Que eu consigo dar um combo nele Até chegar ali Mano, e esse item aqui Esse Fist, velho Já foi raspado esse Fist? Espero que não, velho Vamos tentar matar esse carinha aqui Tentar matar Eu tô bem ruimzinho Só que eu dei um combinho aqui Aquele cara ali vai querer me focar? Certamente que sim Então já vou vir aqui Vou catar minha Ender aqui, ó Vou deixar aquela equipa, aquele carinha ali Então já vamos vir Já vamos vir nesse moleque aqui, ó Caramba Deu um lag aqui o servidor Não sei o que que foi Se deu um lag mesmo Ai, mano, eu vou ter que correr Sinto muito aí, mas eu vou ter que correr, né? Mano, os carinha tão tudo me focando, velho WTF Os carinha tão tudo me focando Taca a Speed aqui Olha lá Que cara ele foi ali Ih, ele caiu também, mano Eu ganhei a partida sem fazer nada, velho Eu ganhei a partida sem fazer nada Mano, eu tô falando que eu não tô precisando clicar, velho Então, galera, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostar já sabe Deixa o like aí Se inscreve aí no canal, mano Passa aqui no canal todo de 11h30 Que tem vídeo, velho E, mano Vocês viram aí Eu fiz pouco CPS, né? Porque eu tinha acabado de chegar E vocês viram aí Tipo, a sorte tava do meu lado Então eu nem precisei Clicar direito nas partidas Eu fui ganhando tudo sozinho, tá ligado? Fui ganhando as partidas do nada E, mano Eu não faço muito CPS, né? Tipo, eu não clico muito rápido Às vezes quando eu faço de ter clique Só às vezes mesmo Porque eu não gosto muito Mas se esse vídeo pegar bastante like Eu vou ensinar pra vocês A como que eu faço pra combar Sem fazer muito clique Beleza? Então, é isso Falou, valeu Tchau